Se você fosse a prefeita dessa cidade, o que você faria para mudar esse cenário? Você está falando o quê? Do pagode? É, pode ser. Musical, né? O cenário do musical. Ah, eu acho que... Não, acho que não só... Não vou falar diretamente da prefeitura, mas vou falar do conjunto de coisas que governam a Bahia, né? Eu acho que deveria ter mais oportunidade para a galera daqui, porque tem muito talento e poucas oportunidades. Você chega em vários lugares aí, na favela em si, tem muito compositor bom, muito cantor bom, mas não existe projeto para essas pessoas, sabe? Então eu acho que poderia ter uns olhos mais voltados para essas pessoas, não chegar lá e pegar os artistas de fora e trazer para cá e achar que está abalando. Não é sobre isso, tem muito talento aqui que precisa ser visto. Eles só precisam dar uma volta, perceber isso. Margareth Menezes, como ministra da cultura, como é que você vê? O que é que eu vejo? O que é que você pode vislumbrar, tendo uma figura como Margareth Menezes? Não, é uma mulher preta, né? Lutadora demais, assim. Eu conheço a Margareth. Eu acho que ela é uma dessas artistas, né? Que merecia hoje estar num patamar que muitas outras estão. Ela merecia esse lugar e não tem. E eu espero que ela faça não só, tipo, em relação à cultura, que não faça só pela área dela, mas que faça pela nossa também, faça pelo pagode, porque o pagode é cultura. Muita gente acha que não, mas o pagode é uma cultura. Você chega na favela ali e, velho, o pagode é o que... Aliás, quem domina a Bahia, quem domina Salvador é o pagode. Gente, quem domina isso aqui é a gente, que canta o pagode, que vai lá, está tocando no paredão. O que a galera mais curte é o pagode. Então, acho que a gente precisa de mais oportunidade, de ser mais visto. É só isso. Que ela faça isso por nós. É, tem uma, assim, tem uma manifestação já de algumas pessoas, né? Com a esperança de que Margareth, pela experiência que ela tem, ela possa fazer alguma coisa. E penso assim, que também vai ser em todas as áreas da cultura, né? Que seja por todas as áreas, é sobre isso. E Margareth, que é uma pessoa que tem a cabeça antenada para a música, com certeza, né? Tem muita gente que tem cabeças antenadas para a música, mas não enxerga o pagode. E aí, não enxerga o pagode como deveria. Se enxergar no pagode, domina. A gente só precisa de oportunidade, que essas pessoas parem de fingir que o pagode não é nada, e passe a ser alguma coisa. Eu acho que ela é capacitada, assim, que vai arrasar. Com certeza. É, é uma tarefa difícil, né? Porque é um país muito grande. Se você for olhar só na música, são tantos estilos, né? Que a pessoa vai ter que dar suporte, né? Imagina quantos estilos, quantos segmentos dessa cultura tem nesse Brasil tão imenso para poder ela dar suporte. A Cigarette está ali, né? Está aí, recebeu essa oportunidade. Se for ela, a mulher que vai canetar, sim, mas a gente não sabe, né? Eu não estou lá, não sei o que tem por trás dela. Enfim, eu espero de verdade que ela faça por todos. Pode.